Então pessoal, esse daqui é o cabinho HDMI original da Apple Eu estou vendendo ele porque assim, eu descobri que qualquer HDMI genérico funciona na Apple TV E também funciona no iPhone Então assim, ter esse HD, esse cabinho original da Apple, acaba sendo só uma coisa supérflua Acaba sendo só uma coisa por uma questão de gosto de ter os cabos originais Aqui está a caixinha, como vocês podem ver Com aqui o certificado Eu comprei mais uma vez, que nem nos outros vídeos, eu comprei na iPlace lá de Botafogo Do Rio Sul A garantia de 7 anos é combinado lá Aquela coisa né, está no meu nome, quem for comprar Vai ter que ser combinado se der algum problema Então é isso aí gente, tudo de bom, até mais